Música Senhoras e senhores O Maestro Céu Azul está aqui no maior Um dos maiores eventos De cosplay de São Paulo Cosplay by Night Pra quem não sabe o que é Roberto vai mostrar pra vocês uns tankzinhos aí Mas antes Eu quero dizer pra vocês que eu vim nesse evento Que é um evento de gala Onde vai ter desfile, onde vai ter Dança, balsa e tudo mais Com os heróis caracterizados Muitos até customizados Mas eu não estou sozinho não Eu vim com a professora Love Grace Chega aí, professirinha Oi, galera Você vê que engraçado Ela está tão despojada Aquelas coisas até de pôr o óculos Acho que ela não está enxergando você aí de casa Não estou te enxergando Calma aí Está vendo? É toda complicada Nós viemos fazer o que aqui? É a professora do nosso Brasil Desfilar Eu não lembro Brincando, galera Viemos aqui Se dançar Isso é problema de quem não dorme direito Ou então Usa outras coisas Tóxico Brincadeira Nós viemos aqui cobrir o evento, não é verdade? Isso mesmo Vemos aqui cobrir Mas é bem esse São Paulo, né? Nossa lei Porque nós trabalhamos com cultura Cidadania Educação Inclusão social E o nosso objetivo é quebrar Tem como você quebrar a tela, Roberto? Quebrar! Isso Quebrar O paradigma O preconceito De que nós play é coisa de esquizofrênico e maluco Não é não Não é não, é? Não São pessoas normais Que vieram aqui Mostrando sua criatividade Quer ver? Se liga aí Indo pra lá, indo pra cá Tá mexendo em games, revistas, seriados E eu estou aqui com uma personagem Que eu acho que você já deve ter prestado atenção Quem ela é Você já deve até ter jogado com ela no Mortal Kombat Um, dois, três e por aí vai, não é verdade? Diga pra um povo que não conhece quem é você, a sua personagem E o seu nome? O seu nome é Raquel Raquel E veio com o seu querido E você faz o que? Eu estou fazendo uma cosplay do Nathan Drake Dan Shard Nossa, tá vendo? Você que não conhece cosplay Presta atenção primeiro nos personagens Depois você for saindo Na ferramenta de pesquisa, não é verdade? Agora eu quero te perguntar pra vocês Assim O que vocês esperam desse evento? É a primeira vez de vocês aqui? É, aqui sim E eu espero que você já continue muito legal Divertido Busca boa Espero isso Pra mim é a primeira vez que estou fazendo cosplay Então eu espero Conhecer pessoas novas aqui Fazer mais amizades E aprimorar mais ainda o cosplay Sabe o que é interessante, pessoal? Você que está aí em casa, você não percebeu isso A Kitana, ela tem um figurino Ousado Sensual No game Mas aqui é um baile de gala Então ela olha Olha, dá um Você sabe que vai ficar aquela comédinha, né? Que a gente usa de comédia Dá um look no figurino da princesa Uma grande mudança, na verdade Você também deu uma Uma segurada aí Então, manda um abraço pro pessoal E o que eles O que eles devem esperar dos cosplays, na verdade O que é ser um cosplay? Ser um cosplay é se divertir É ter liberdade pra multiplicar Personagens, se você quiser Ou simplesmente Vai no gosto de cada um E você pode ter isso É ser feliz Ter liberdade pra você Que você gosta Interpreter seu personagem da melhor forma Acho que ela já falou tudo É você Interpreter o personagem que você gosta Que você mais joga Você se identifica Sabe o que é engraçado? Essa enquete Na verdade, essa enquete vai ser lançada No Anime Friends Mas eu achei interessante A gente colocar uma pitadinha Na primeira entrevista de hoje Não vou mais perguntar sobre isso Por quê? Porque eu acho que a pessoa Todo evento de cosplay Que a gente for fazer Ou qualquer evento Que tenha a ver com o anime Com heróis É necessário Que a pessoa que assista No primeiro impacto No primeiro contato Saiba o significado Vocês estão de parabéns E boa festa pra vocês aí Obrigada, obrigada É isso aí, galera Vamos ver o sorriso Estamos aí Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada